Fala moçada, tudo bem com vocês? Professor Diego chegando e hoje a gente vai ver a estrutura da nossa película radiográfica intraoral, tá? No vídeo que tá subindo o card aqui em cima, a gente viu a estrutura do nosso filme intraoral, tá? Mas a região mais interna que possui a película lá de poliéster que a gente vai ver agora, tá? Ela não foi dita, então a gente vai abordar esse assunto agora. Vem comigo que a gente vai mostrar os detalhes pra vocês. Então, pessoal, na aula passada a gente viu a estrutura do nosso filme, né? Mas a nossa película, ela é formada também por alguns elementos muito importantes que vão aí formar a nossa imagem, tá certo? Aqui a nossa película tá um pouco acinzentada porque ela já foi sensibilizada pelos raios ultravioletas, tá certo? Mas ela tem um aspecto esverdeado ou azulado, tá? E nós vamos ver agora exatamente a estrutura dessa película aqui, tá certo, gente? Onde realmente ocorre a formação da nossa imagem latente pós sensibilização do raio-x, tá certo? Se a gente cortar essa película aqui, pessoal, e olhar ao microscópio, botar uma lupa aqui, tá certo? A gente vai ver exatamente essa estrutura aqui, tá? Em que a gente tem basicamente duas porções, tá, gente? A gente tem uma base de poliéster, tá? E é essa base que faz essa nossa película ter essa flexibilidade, tá certo? E a gente tem a emulsão, tá? A base, pessoal, e a emulsão, elas precisam de uma camada adesiva pra ficar aderidas, tá certo? E a emulsão, ela tá nos dois lados da base, tá certo, pessoal? Então, eu tenho emulsão na parte superior da base e na porção inferior, beleza? Então, pessoal, a camada adesiva, como vocês podem ver em preto aqui, tá certo? É a responsável por fazer a união entre a emulsão, tá? Que tá logo acima a base, tá certo? E a base de poliéster, tranquilo? Então, não esqueçamos disso, tá? E aqui na emulsão, pessoal, é exatamente onde tudo vai acontecer, tá certo? Então, aqui na emulsão, eu tenho dois elementos muito importantes, tá? Eu tenho aqui os cristais de prata, tá certo? Que eu vou desenhar aqui pra vocês. E esses cristais de prata, pessoal, são os cristais que são responsáveis por ser sensibilizado pelo raio-x e formar a nossa imagem, tá certo? Então, aqui na emulsão, eu tenho os cristais de prata e eu tenho, pessoal, ó, uma gelatina aqui em volta dos cristais de prata, certo? Então, essa gelatina, gente, é que vai fixar aí, né, os cristais de prata na emulsão, certo? Beleza, professor. Qual é a função de cada elemento aqui dentro da nossa película, né? Então, a gente tem que os cristais de prata, pessoal, eles são os responsáveis por formar a imagem, como eu falei pra vocês, tá? Mas, aqui um ponto importante que eu tenho pra falar pra vocês sobre essa questão do tamanho dos cristais de prata, é que eles estão diretamente relacionados à classificação, né, quanto à sensibilidade da nossa película, tá? Como assim, professor? A gente viu que tem, basicamente, dois tipos de classificação, quanto ao tamanho e quanto à sensibilidade, né? Quanto à sensibilidade, a gente viu que tinha películas D, E e F. Se você não viu essa classificação, acessa aqui o card do vídeo aqui em cima, que vocês vão acompanhar direitinho o que é essa classificação, tá certo? Mas, voltando, a classificação D, pessoal, são as películas que possuem esses cristais de prata, tá certo? Pequenos, tá? E a classificação F são as películas que possuem esses cristais de prata grande, tá certo? E a gente tem uma classificação intermediária mais usada no nosso consultório, que é a E, tá? E a gente viu também que o filme do tipo F, ele precisa de menos exposição de raio-x, certo? E que a película de classificação D recebe mais emissão de raio-x. Então, aqui a gente vai ter a resposta disso, né? Por que que a película da classificação D recebe mais raio-x e a película F recebe menos raio-x? Exatamente pelo tamanho dos cristais de prata, pessoal. Então, quanto maior os cristais de prata, tá certo? Menos exposição de raio-x eu vou ter pra formar a minha imagem, tá? Então, o D, da mesma forma, seguindo a mesma linha de raciocínio, quanto menor o tamanho, né, dos cristais de prata, mais emissão de raio-x eu vou ter. Tá certo, gente? Então, é por isso, pessoal, que no filme do tipo F, embora eu tenha uma sensibilidade maior da minha película, em que eu preciso de menos exposição de raio-x, eu vou ter uma certa desvantagem, tá? Que é o quê? Imagens com menos detalhes, tá certo? Exatamente pelos tamanhos dos cristais de prata, tá certo? Então, é por isso que a gente utiliza mais no consultório a classificação E, tá? Porque é um intermediário em que eu não preciso de tanta emissão de raio-x como a película de classificação D, e nem precise aí também de uma quantidade muito pequena de emissão de raio-x, ao ponto que eu não vou ter uma imagem muito satisfatória, né? Então, por isso que eu utilizo no consultório, na grande maioria dos casos, né, a gente utiliza no consultório a película do tipo E, certo? E agora vamos para o segundo elemento, que é a gelatina, né, dentro da emissão. Qual a participação da gelatina nesse processo, pessoal? A gelatina, gente, ela tem a função aí de impregnar esses cristais de prata na emissão, certo? E quando ela passa pelo processo, né, de revelação, ela vai começar a ter a sua função nessa situação. Tá certo? Então, o que é que ela vai fazer? A gente vai colocar a película pós emissão de raio-x no revelador. Quando a gente faz essa aplicação da película no revelador, essa gelatina, ela amolece, tá certo? Ela amolece e começa a ter uma reação química, né, do revelador com as estruturas do cristal de prata, para formar a nossa imagem latente, tá certo? E aí, pessoal, vale um ponto muito importante para tomar cuidado quando a gente colocar várias películas de raio-x no processo de revelação, todos juntos no mesmo tambor, tá? Porque exatamente nesse momento a gente vai ter a nossa película de raio-x, né, com a emulsão, com a gelatina dentro da emulsão, mole. E se a gente encostar uma película na outra, corre o risco de a gente destacar aqui a nossa imagem que está sendo revelada, tá certo? Então, muito cuidado aí quando for colocar várias películas no mesmo tambor, tá certo? E aí, quando a gente vai para o processo de fixação, né, claro que entre a revelação e a fixação a gente vai fazer a lavagem, né, a gente vai ter uma seguinte situação, que o revelador, que o fixador, pessoal, desculpa, tá, vai fazer o endurecimento dessa minha emulsão, fazendo com que realmente eu tenha uma situação em que eu não possa mais alterar aqui o que já foi formado de imagem. Tranquilo, pessoal? Então, para a gente revisar, temos duas camadas basicamente na nossa película. A base e a emulsão. Dentro da emulsão, nós temos os cristais de prata, que vão ser os responsáveis por formar a imagem, né, e a gente tem a nossa gelatina, né, a gelatina que vai agir no processo de fixação e revelação, tá certo, gente? E aí a gente tem, unindo a emulsão e a base, a camada adesiva, tá? Não vamos esquecer, pessoal, tá certo? Então, esse é a forma, essa é a forma como a nossa película, ela tá disposta, tá? Então, eu espero ter ajudado vocês, pessoal, tá? Se você chegou até aqui, curte o vídeo, tá? Dê um likezinho aí embaixo, não esqueça, tá certo? Se inscreva no canal, tá? Compartilha aí com a maior quantidade possível de amigos para poder a gente se sentir estimulado a produzir novos conteúdos para vocês, tá certo? Um abraço, tudo de bom, até a próxima!